Oi pessoal, meu nome é Thiago, que eu falo do canal Thiago Linux e hoje eu venho falar sobre um tema bem interessante que é como saber se a sua consciência está se elevando, se você agora realmente detém uma consciência elevada, se você está no caminho da elevação da consciência, como saber se você realmente está galgando, está aumentando o seu nível, está elevando a sua consciência, qual o sintoma, como perceber isso? Talvez você já tenha se perguntado a respeito desse assunto, né? E muita gente fica preso no caminho da elevação da consciência e, ah não, eu estou estudando, eu estou buscando isso, mas aí quando eu chegar nesse grau de consciência eu vou manifestar as coisas que eu quero. Bom pessoal, o principal sintoma de você que está buscando uma elevação da consciência, talvez você não tenha escutado isso em lugar nenhum, mas talvez vai escutar agora e eu vou te dar a ferramenta para você poder entender isso, que é o seguinte, eu vou dar alguns exemplos para poder facilitar a mensagem que eu quero passar para vocês. Se a gente for dar um exemplo, por exemplo, da saúde, vai ter artigos que você vai ver que o ovo prejudica e vai ter outros artigos onde você vai verificar que o ovo faz bem à saúde. Então, se você segue artigos científicos, se você segue um determinado autor, uma autoridade, ou somente a ciência em si, você vai ter que escolher alguma dessas verdades e seguir. Ou você vai ficar na dúvida, você vai ficar com medo. Você não tem esse tipo de certeza. Vou dar um exemplo a respeito de religião. Se a gente fala, por exemplo, o nome de Jesus Cristo, vai vir outras pessoas que vão falar assim, ah, Tiago, mas na verdade teve alteração na Bíblia na hora de traduzir ou transcrever. E na verdade o nome de Jesus não existe, não é esse nome, é outro nome, tal, é YHWH, sei lá, enfim. E aí a pessoa vai vendo aquilo e vai falar assim, não, agora eu estou com a verdade, que agora quando eu oro eu chamo pelo nome certo, não chamo por esse nome errado aí. E isso pode gerar algumas confusões na sua cabeça. Ou ainda nesse exemplo bíblico, algumas pessoas podem falar assim, ah, existem textos antigos, textos egípcios, onde mostra outros deuses, com outras escrituras mais antigas do que propriamente as escrituras bíblicas, onde mostra fazendo os mesmos milagres que Jesus fazia, com a multiplicação dos peixes, né, transformando água em vinho. E aí ainda mais um exemplo ainda, poderia as pessoas que são ateus, né, virem com a argumentação, ah, isso, todas essas coisas que foram escritas são para poder compensar o medo que o homem tem da morte. O homem precisa ter um motivo para viver. Então, para corresponder os anseios da humanidade, do ser humano, foi criada toda essa questão religiosa para que se tenha um motivo para que viver. Eu estou dando aqui, pessoal, só exemplos, eu só estou jogando informações, não estou fazendo nenhum tipo de julgamento. Só para você poder abrir a sua consciência, fazer você pensar. Eu gostaria até que você deixasse aqui nos comentários, aqui embaixo, se essa, você já passou por algum desses exemplos que eu dei aqui agora, ou se de repente é esse, essa é a tua atual situação. Tá? Teve gente aqui que em um determinado momento já tinha, já teve a sua fé mais aflorada, né, teve época que você já inclinou a não acreditar mais em nada, mas mesmo assim você seguiu vivendo, né. Teve gente que quando começou a estudar a respeito da mecânica quântica e do colapso da função de onda, tudo aquilo ali se empolgou, mas depois foi vendo outras pessoas falando algo contrário, ah, isso é uma mentira, isso não transforma a sua vida, e você não viu a sua vida transformada e você continua caminhando com todas essas dúvidas no coração. Então, pessoal, eu te digo o seguinte, o principal sintoma, tá, a principal dica que eu dou para vocês que vai sinalizar se a sua consciência está se elevando é quando você justamente não precisar mais pautar a sua... não é a sua fé, né, não é bem essa palavra, mas a tua... o teu caminho de vida, você não fica mais pautado, você não é mais pautado por alguma autoridade que disse isso, algum nome importante ou algum livro importante, é quando você consegue transcender tudo isso aí, e aí você não tem mais essas dúvidas, dúvidas. É como se você... e isso é o ponto mais difícil onde poucas pessoas conseguem, porque manifestar, manifestar nesse plano material, por exemplo, questões, questões, assim, relacionadas à prosperidade, manifestar carro, apartamento, né, crescimento exponencial, ele não é tão difícil, e ele não detém de um... ele não precisa necessariamente de um alto grau de consciência para isso. Conforme você... basta que você suba alguns degraus na elevação para que você consiga manifestar essas coisas. E não é disso que a gente está conversando aqui hoje. Eu estou falando de um nível mais elevado. Então, nós somos seres espirituais tendo experiências tendo experiências humanas. Então, apesar de nós sermos seres espirituais e a gente está vindo de uma outra dimensão, a gente está preso dentro de um corpo material que está dentro dessa terceira dimensão. Então, o teu corpo, ele sempre puxa para a terceira dimensão. e ele sempre vai colaborar para que ele vá de encontro aos seres espirituais que estão dentro desse plano aqui, onde algumas pessoas chamam de seres negativos. Porém, eu te digo que você não deveria ter raiva a respeito desses seres, porque eles estão cumprindo a função dele e todos eles estão sob o controle do Criador maior. Então, até certo ponto, você precisa de certa forma respeitar, porque todos nós estamos sob o controle de uma energia primordial do Deus, do Criador. Então, não há justificativa para você emanar ódio, julgamento, a nada. No teu coração deve sempre manifestar o perdão, o amor. Isso sim é a maior energia do universo. Mas por que manifestar, Tiago, a energia do amor, da bondade, do perdão? Porque alguém falou? Porque está escrito lá, Jesus Cristo falou que era para fazer isso? Eu te digo, se você elevou a sua consciência, você deve enxergar as coisas por cima disso tudo, por cima de tudo aquilo que está escrito. Um bom sintoma que vai indicar a sua elevação da consciência é se você pegar um texto antigo, se você pegar um texto antigo e começar a fazer leitura, e mesmo os textos antigos, existem várias deturpações, várias traduções, várias visões erradas que estão ali humanas. Quando você, durante essa leitura, você começar a ter informações extras ao que está aquilo ali no livro, é como se você lembrasse de algo que já é seu. Você transcende aquilo ali que está escrito e você consegue identificar quais os pontos estão errados, não condiz com a frequência. para isso, pessoal, basta você conectar com o todo. Existe, Deus deu para a gente, o maior poder que poderia ter nos dado, que é o livre-arbítrio, que é o estado de consciência, o poder de decisão, o poder de escolha. Essa mente divina, essa mente extremamente poderosa, você pode também acessar, qualquer ser humano pode levar a sua consciência a se conectar a essa mente divina, esse ser poderoso, que na verdade não é um ser, ele é, essa energia primordial conectar Deus e você acessar todo esse poder. e aí, a partir do momento que você começar a se conectar a essa energia, você mesmo estando preso nesse plano material, é como se você enxergasse por cima das nuvens, é como você, ah, agora eu entendi, agora eu sei porque que está escrito assim, assim, assado, que na verdade não é bem assim, porque as palavras, como eu estou falando aqui, tanto a falada, tanto a escrita, existem limitações, porque como você vai codificar uma energia de consciência com palavras sem você ter perdas, então mesmo articulando, utilizando essas palavras aqui, para que você possa entender aquilo que eu estou querendo passar para você, ainda assim existe uma série de limitações, a energia primordial quando ela vai acendendo na sua mente, ela é tão poderosa que você não consegue quantificar isso em palavras, e aí aquilo vai vai lhe transformando, vai mudando como você enxerga o mundo, e você vai sair dessa dúvida que muitas pessoas, não são todas, mas muitas pessoas mesmo, tem dentro de si, tem hora que está mais propensa a acreditar em Deus, tem hora que está menos propensa, tem, sabe, a sua fé fica titubiando, se alguém fala uma coisa assim, assado, nossa, é verdade, aí você fica empolgado com aquilo, aí se alguém fala uma coisa totalmente contrária, aí fala, pô, será que aquilo que eu acreditei realmente era verdade? Porque agora tem um fulano tal, 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 aí você fica naquele vazio, isso porque você está buscando respostas em mestres, em mentores, em coisas que estão escritas, sendo que você deve buscar, como Jesus falou, buscar o reino do céu, você deve buscar se conectar a Deus direto, você deve buscar se conectar diretamente a Ele, o verdadeiro mestre, é aquele que faz com que devolva você, que é a sua consciência, a fazer todas as perguntas a Deus, a se conectar essa mente, essa matriz primordial de energia, então, por exemplo, se por exemplo, você algum pai te pedir um copo d'água e ele te pede esse copo d'água para poder testar a sua fidelidade com ele e você sabendo disso, você pega um copo d'água e vai entregar essa água no seu vizinho, aí seu vizinho vai chegar e vai abrir a porta e vai falar assim, olha, você deve entregar a água diretamente ao seu pai e não pedir para que eu entregue por você, não sei se vocês entenderam, eu demorei um pouquinho pensando no exemplo para poder passar para vocês, então, eu digo isso para vocês, você que de repente está passando por essa angústia, essa dúvida, ou já passou por isso, por isso, a solução para você poder entender todas as respostas, para você querer realmente entender a sua missão de vida, você manifestar todos os teus desejos que você anseia, essa felicidade, essas conquistas que você tanto deseja e acabar com toda essa dor entre aspas que você vem sentindo, o que você lê, o que você os mestres, as pessoas que estão dedicadas a passar informação, elas te ajudam a revelar o caminho, são ferramentas, até os seus mentores, eles podem te guiar até certo ponto, mas você precisa enxergar por si só, e é isso que deveria ser a sua busca, a elevação da consciência, o principal sintoma da elevação da consciência é você conseguir enxergar por si só a verdade, se conectando diretamente a Deus e ele te passando todas as respostas, e aí você consegue ver uma coisa, uma coisa que por exemplo que está escrita em algum lugar, que você sempre enxergou como verdade, e você vê, nossa, essa fala aqui ainda está muito longe do que é, por quê? Porque eu senti, eu me conectei com um todo e eu senti do que quer dizer exatamente essa energia, mas isso que está escrito, ela é uma verdade, mas ela está limitada em si na escrita, a energia é muito mais elevada do que isso aqui que está escrito, não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, porque realmente é um assunto complexo, difícil de poder explicar, e eu falo isso por vocês porque eu também já passei por isso há um tempo, e há uns anos, de uns anos para cá eu escolhi viver a minha vida pela fé, pela decisão daquilo que eu julgo ser certo, como o pilar de todo esse plano aqui, que é o amor próximo, o perdão, andar sem anseios, você procurando emanar bom pensamentos, controlando o seu pensamento e tudo aquilo que você emana, porém, a gente segue isso, a gente segue isso por escolha, porque a gente sabe que está certo, mas será que você e a gente vê os resultados na prática confirmando que andar assim é muito melhor do que andar do outro jeito, então acaba tendo uma relação de causa e efeito positiva, mostrando olha, esse caminho está certo, mas ele não pode ser certo só porque você viu um feedback positivo, você precisa transcender isso e sentir porque aquele é o caminho verdadeiro, uma outra coisa que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, nesse plano aqui, todos vocês sabem que existem seres que estão ao seu redor, seres entre aspas tem os seres positivos que estão ali te guiando, mas existem entre aspas os seres negativos, por conta do teu livre-arbítrio você tem um certo livre-arbítrio, toda vez que você tem algum tipo de pensamento, um pensamento triste, um pensamento de ódio, um pensamento de maquinar alguma coisa, um pensamento muito exacerbado, esses seres na mesma hora eles vêm parar ao seu lado na mesma hora, porque no outro plano tudo que você pensa cria na mesma hora, então é rápido, é frequência, é onda eletromagnética, então você deu permissão, você mesmo atraiu, nós não somos vítimas, nós damos legalidade permissão para que esses seres possam influenciar nossa vida, então da mesma forma que quando você tem esse tipo de pensamentos baixos e atrai naquela mesma hora e aquilo vira uma coisa que se retroalimenta e cada vez vai piorando, você pode dar um stop e mudar totalmente a sua frequência, é por isso que as ferramentas aqui no canal, e eu disse a palavra ferramentas, elas são ferramentas, porque elas não são uma condição que sem elas você não consegue, mas são, é uma ferramenta, elas são uma ferramenta que pode te ajudar a sair da tua atual situação, porque como tudo é frequência, como tudo no universo é energia, quando você coloca, por exemplo, uma frequência dos sinos de cobre, como tem aqui no meu canal, você consegue, coloca uma frequência de 528 hertz, seja através do fono de ouvido, ou você coloca no ambiente, você muda todo o estado frequencial do seu corpo e do ambiente, aí você consegue tirar um pouco daquela sujeira que está no seu estado frequencial, e você consegue se conectar um pouco com o divino, e aí você consegue enxergar e dali para frente você começa a mudar toda aquela frequência que você está emanando, que lembra, tudo aquilo que você emanar volta novamente, nós somos como antenas receptores de frequência, a gente que escolhe qual frequência a gente vai se sintonizar, principalmente, os pensamentos eles correspondem só de 10% a 13%, mas principalmente aquilo que você emana, esse é o mais importante, por isso até que isso responde a perguntas de pessoas assim, ah Tiago, eu já aprendi a respeito de colapso da função de onda e tal, mas eu mentalizei, fiz tudo certinho, e parece que a minha vida só piorou, ou então está estagnado, eu não consegui o emprego que eu queria, eu não consegui a quantidade de dinheiro que eu queria, e eu fiquei meio frustrado, porque eu venho tentando fazer essas práticas e não estou vendo mudanças, por que será que isso está acontecendo? Isso está acontecendo a resposta básica sem enrolação, porque você não está sendo, você está apenas como se fosse atuando, como se fosse um ator, como se fosse um teatro, como assim, eu não entendi, eu vou dar um exemplo, a galinha, por exemplo, é um animal, ele tem a frequência da galinha, certo? Simples de entender, ela tem todo o potencial dentro do que ela veio a emanar aqui nesse mundo, então ela está ali como galinha, agora pergunta, ela precisa fingir ser galinha ou ela é uma galinha? Por exemplo, se você pega um gato e de repente o gato começa a bater as patas assim como se fosse uma asa da galinha e começa a emanar um som parecido com o da galinha, ele está fingindo, ele está pensando, ele está visualizando, mas ele não é. E isso aí corresponde a uma pequena fração, porque você fica 24 horas, aí você faz uma visualização à noite, faz um pensamento durante o dia e o restante das horas. O restante das horas é a tua consciência, pura e só. Nossa, preciso pagar uma conta. Nossa, olha só como aquele fulano ali por cinco, toda vez ele sempre me prejudica. Eu não me dou bem, não guarda aquele fulano lá. Nossa, olha como está acontecendo as coisas do mundo, a inflação e tal. Ih, agora está vindo uma nova doença. Será que você, quando a gente fala de cocriação, você, 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 é como se você encarnasse, como se você se tornasse em si ou tivesse a chave de você cocriar e você realmente não precisa nem ficar pensando, nem visualizando. Esse é o estado da arte. é quando você se conscientiza, quando você realmente consegue emanar o poder, consegue incorporar o poder sem fazer força durante suas 24 horas do dia de cocriação. Eu posso, eu tenho um poder de criar ali. É tipo quando você vê uma formiga e você sabe que a hora que você quiser, você pode esmagá-la. Aí você opta por não fazer nada. mas você tem total certeza que a hora que você quiser, é tipo, ah, eu vou abrir ali o registro ali do chuveiro e eu sei que vai sair água. Então você está tranquilo. Aí eu pergunto, será que com relação aos teus anseios, aquilo que você tanto deseja de ter carro, ter x quantidade de dinheiro, ser bem sucedido profissionalmente, você você está sendo, você é realmente, você incorporou essa chave como se você tivesse a chave disso na mão? Mas, isso que eu estou falando aqui, apesar de eu estar dando um exemplo com relação à prosperidade financeira, ele transcende isso aí. Eu estou falando de uma coisa, de uma elevação muito maior. Estou falando de um estado de consciência que daqui para frente, tendo em vista toda essa transformação que está acontecendo no mundo de maneira coletiva, toda essa transformação que está acontecendo, daqui para frente vocês vão ter que se tornar mais espiritualizados. Vocês vão ter que levar mais a sua consciência e levar a sua consciência a transcender tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que alguém falou, mas se conectar diretamente ao todo. Essa é a mensagem desse vídeo. Gratidão, pessoal! Tchau! 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 Tchau!